A Feira Agropecuária de Januária, realizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais, foi um sucesso de público e movimentou toda a região. Foram quatro dias de Feira Agropecuária. Quem participou durante o dia visitou estandes com exposição de artesanato, turismo, tecnologia, cultura, religiosidade e muito mais. Para os amantes de cavalos, teve rodeio com premiação. Em outro espaço, os pecuaristas participaram de leilões. Já os empresários tiveram uma oportunidade de bons negócios durante o evento. A programação noturna foi repleta de shows que atraíram milhares de pessoas da cidade e da região. A Expo Januária teve início na quinta-feira e seguiu até domingo. Na ocasião, ocorreu a entrega de R$ 1,2 milhão em veículos e equipamentos pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, representada pelo presidente Rodrigo Rodrigues. Hoje nós estamos assinando aqui doações das mais variáveis segmentos, tratores, veículos, implementos, tubos, caixas, para a micro região de Januária. Então nós transferimos para cá hoje um dia de trabalho e a gente está podendo fomentar a agricultura familiar, a agricultura de um modo geral, muito prazeroso, muito satisfatório para nós da Codevasf. O deputado federal Marcelo Freitas e o deputado estadual Zé Reis também prestigiaram a exposição agropecuária. O homem do campo cobrou melhorias para o setor. Eu percebo a exposição agropecuária de Januária como uma excelente oportunidade de gerar emprego e renda, especialmente pelo histórico que Januária ostentou nos últimos anos. Foi um histórico ruim voltado para a corrupção e desvio de recursos públicos. Mas nós observamos a força do produtor, a força do homem do campo e essa força que realmente faz com que o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, fique positivo, superavitário, é que realmente tem garantido uma boa realidade para o nosso país. E Januária não pode ficar de fora dessa realidade. Temos que fortalecer a produção, fortalecer o homem do campo cada vez mais e é por isso que a gente aqui comparece para dar esse apoio, esse empenho em fortalecer a produção e o homem do campo. Essa feira é de grande alegria, nós como representantes, porque é um marco de representação na margem esquerda do Rio São Francisco. Nós temos outras importantes, a região de Montes Claros, a região de Anaúba e é hora da gente resgatar a nossa querida Januária, é hora de nós resgatarmos o sertão. E a feira é de suma importância, porque você traz tecnologia, traz parceiro, traz investimentos de modo geral, traz deputados e leva nosso nome, tanto para Belo Horizonte quanto para Brasília. Ou seja, nós começamos a reescrever a nossa história, começamos a tomar nosso devido lugar. E aí é de suma alegria ser votado em uma cidade tão importante que é Januária e estar participando de uma festa tão alegre, tão festiva e tão representativa. Questionado sobre o asfaltamento da MGC 479, importante via de escoamento da produção que liga Januária à capital do país, o deputado respondeu. Nossa BR 479, que é a tão sonhada MGC 479, é a nossa pauta principal. A nossa pauta principal primeiro é o projeto. Ou seja, nós não temos sequer, vamos construir uma casa, não sabemos sequer quantos sacos de cimento, quantas telhas vão gastar. Então o projeto é medir trecho a trecho quantas pontes, quantos de asfalto, qual o valor disso. Então há mais de um ano, desde 2017, nós viabilizamos quase 5 milhões de reais para custear esse projeto. E de lá para cá, pelo fato de ter ido para um outro órgão, que é o órgão fiscalizador, tem imposto tantas regras e toda hora muda essas regras, nós sequer, até hoje, não conseguimos gastar um centavo para o projeto. Ou seja, nos próximos dias estaremos com o ministro da Infraestrutura, o Tassísio, mas pedindo uma pavimentação, mas sabendo que ele vai me falar, cadê o projeto? Não tem o projeto. Então nós precisamos trabalhar duro para que até outubro, até novembro, essa licitação saia, do papel aconteça, para que possamos, junto com o projeto na mão, recobrar dos nossos senadores, da nossa bancada de federais, do nosso governador, que eu estou lá, e da mesma forma do presidente da República e do nosso ministro, para que essa interligação, que é a número um, número cem, número mil, da nossa prioridade saia. Porque com ela, eu trago desenvolvimento, com ela, eu trago especialista para a nossa saúde, com ela, eu posso levar uma cirurgia de alta complexidade em Brasília, tudo cresce, tudo desenvolve em um acesso tão importante que é a Brasília, que é a nossa MGC, que é a nossa BR-479. O presidente do Sindicato Rural, Marcos André Mota, comemorou o sucesso da Expo Januária. Isso foi muito surpreendente, porque a adesão foi muito grande, teve muita novidade, entendeu? Teve o Timpene, teve o pavilhão do turismo aqui, que referencia o Vale do Peruassu, tem a mini fazendinha, tem a feira da agricultura familiar, teve recorde de público no show, numa sexta-feira, 10 mil pessoas, aproximadamente, em todo o parque de exposição. Então, Deus ajudou bastante a gente, toda a comunidade, para que essa festa fosse a melhor de todas.